Bom dia, amada igreja, aqui é o Celinho. Hoje é o quarto dia da nossa jornada de oração. Tempo de invocar o Senhor, a presença de Deus, conforme o salmista nos exorta. Nós temos como tema, invocai ao Senhor. A nossa divisa está nos Salmos 50, versículo 15. Ele disse, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quando vemos esse versículo, ele nos enche de alegria, pois nós podemos contar com o nosso Deus em todos os momentos da nossa vida. O Senhor Deus está disposto a nos ajudar. Aqui ele diz que nos livrará de toda e qualquer maldade. O Senhor Deus é maravilhoso para conosco. Que nós possamos buscar a presença de Deus em oração, na leitura da palavra, estarmos presentes diante do Senhor. Pois Ele é aquele que nos livra no momento da angústia. Que o Senhor Deus possa nos abençoar. Que nós possamos ter mais esse dia, passando na presença do Senhor. Que o Senhor possa nos guardar. Que Deus abençoe a todos.